Seção 5 dos Benefícios Subseção 1 da aposentadoria por invalidez Artigo 42 A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Parágrafo 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. Segundo, a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito a aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Artigo 43 A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio doença, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida, alinear, ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias. B. Ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. Parágrafo 2º Durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Terceiro revogado Quarto O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no artigo 101 desta lei. Quinto A pessoa com HIV AIDS é dispensada da avaliação referida no parágrafo 4º deste artigo. Artigo 44 A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, observado o disposto na seção 3, especialmente no artigo 33 desta lei. Parágrafo 1º revogado Segundo Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença, se este, por força de reajustamento, for superior ao previsto neste artigo. Artigo 45 O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. Parágrafo único O acréscimo de que trata este artigo, a linha A, será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. B, será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. C, cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. Artigo 46 O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade, terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno. Artigo 47 Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento. Inciso 1 Quando a recuperação ocorrer dentro de cinco anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará, a linha A, de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar a função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social, ou B, após tantos meses, quantos forem os anos de duração do auxílio doença ou da aposentadoria por invalidez para os demais segurados. Inciso 2 Quando a recuperação for parcial ou ocorrer após o período do inciso 1, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida sem prejuízo da volta à atividade, a linha A, no seu valor integral durante seis meses contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade, B, com redução de 50% no período seguinte de seis meses, C, com redução de 75%, também por igual período de seis meses, ao término do qual cessará definitivamente. Subseção 2 Da aposentadoria por idade Artigo 48 A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 anos de idade se homem e 60 se mulher. Parágrafo 1 Primeiro Os limites fixados no caput são reduzidos para 60 e 55 anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na linha A do inciso 1, na linha G do inciso 5 e nos incisos 6 e 7 do artigo 11. Segundo Para os efeitos do disposto no parágrafo 1º deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos 3 a 8 do parágrafo 9 do artigo 11 desta lei. Terceiro Os trabalhadores rurais de que trata o parágrafo 1º deste artigo que não atendam ao disposto no parágrafo 2º deste artigo, 4º, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade se homem e 60 anos se mulher. 4º, para efeito do parágrafo 3º deste artigo, 4º, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado, de acordo com o disposto no inciso 2 do caput do artigo 29 desta lei, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial, o limite mínimo de salário de contribuição da Previdência Social. Artigo 49 A aposentadoria por idade será devida, inciso 1, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 dias depois dela, ou, b, da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na linha A. 2º, para os demais segurados, da data da entrada do requerimento. Artigo 50 A aposentadoria por idade observado ou disposto na seção 3 deste capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá numa renda mensal de 70% do salário de benefício, mais 1% deste por grupo de 12 contribuições, não podendo ultrapassar 100% do salário de benefício. Artigo 51 A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa desde que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 anos de idade, se do sexo masculino ou 65 anos, se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior a do início da aposentadoria.